Escolhe a maneira, mas conhecimento Às vezes me irrito com o meu rendimento A todo momento exigindo de mim Mas se sentir busca pelo meu melhor Sei que ninguém dá valor ao suor Só sabe aplaudir, eu posto o resultado Quem acha que hoje sou impressionante É o mesmo que me chamou de fracassado Nunca precisei de ninguém pra dizer Que um gênio não nasce sem dor natural Eu sei muito bem o que preciso fazer Me comprometer, meu potencial Eu já escutei todo mundo dizer Que o talento é uma dádiva desses prodígios Isso porque ninguém tinha tentado até então Enremar contra essa maré Fiz repetições até minha exaustão Continuo de pé até desfalecido Provei que ser bom vai pesar diferente Pois isso depende o quanto você quer Muitos roubaram minha condição Porém tem ouvidos pra quem confiou Diamante, bruto, gênio E do da jutsu Uma joia rara que se lapidou Carregam comigo eternos companheiros Os pesos que dosam meu nível de esforço Quando se removo Me sinto mais leve Como se me afosa Canha se eu sou acostumado assim O caminho mais fácil Só pra me fragilizar Grandes adversários nesse exame chulinha O maior de todos eles Ao do me desafiar Só quero provar pra esse mundo e vou Mostrar que a vitória independe de dom É que cada pé que um dia me pisou Às vezes fico cansado no chão Eu sou um fenômeno fora de série De uma persistência fora do normal Que aparece no mundo a cada geração Pra provar que o trabalho duro Vence o donato Eu vou mostrar que minha força Não tem limite Eu sou a prova que o fraco É a mentalidade do amor Só pra, por, por, por Minha força desperta Musculatura destaca Eu vou mostrar que minha força Não tem limite Eu sou a prova que o fraco É a mentalidade do amor Só pra, por, por, por Minha força desperta Musculatura destaca Sempre vivi entre a vida e a morte Já suportei todo tipo de dor Buscando tornar o meu corpo mais forte Ultrapasso a lógica de um lutador Com 18 anos e cento e paquilo Esse superestimado me torno letão Te levo ao nocaute Questão de segundos antes de atingir Pra então superá-lo E essa ambição na minha mente persiste Não vou viver na sua sombra Pra sempre não quero ser igual Eu jurei ser melhor Meu próprio pai destruiu minha vida Mas deu origem ao monstro pior Letendo habilidades Eu busquei na natureza Sua melhor qualidade Para me aperfeiçoar Sem chance de reação E partindo do ponto zero Na velocidade máxima Pra te fazer sangrar Eu não devo apoiar E mesmo que possa A minha musculatura é dura como rocha Sempre vou me levantar Nisso não amadurece sim Eu sou incapaz de acertar a derrota Eu não quero dinheiro Nem fama, nem prêmios Luto pela honra de ser campeão Em frente ao ponente Nem penso em perder Pois somente vencer é minha opção Eu sou o guerreiro Descanso é pra porto Seu dobro de peso Na minha metrota Com 70 quilos Minha força de ogro Um cancho direto já te desmota Eu vou Mostrar que minha poça Não tem limite Eu sou A prova que o fraco é a mentalidade